Fala pessoal, boa tarde, boa noite, já são 18 horas e 8 minutos, estamos aqui na BR 251, uma rodovia que liga lá de cima da Bahia, de Vista Alegre, até Salinas. Salinas, Montes Claros, Belo Horizonte, né? É uma alternativa aí que vai pra Bahia, essa rodovia aqui, uma rodovia bem cabulosa também, com bastante movimento, ultrapassagens estilo Rio Bahia, acostamento é pista, divisão de caminhões, pra tudo que é lado, acontece muitos acidentes aqui também, por ser uma rodovia aqui, pouco fiscalizada, é muita reta, e é isso aí que vocês viram, você tem que ir pro acostamento, se não você bate, acostamento é pista, você tem que dividir, o cara vem no meio da pista, você vai tirando, se não tira vai de frente, aqui não é pra armadores não, ali, logo na frente a gente vai descer a Serra de Francisco Sá, Serra de Salinas, Serra Francisco Sá, como você preferir, é um trecho também muito perigoso, é, sobe de dois, um do lado do outro, desce de dois, e a maioria que acontece ali é imprudência das pessoas, tem dado acidentes muito feio ali, muito feio mesmo, e eu vou filmar pra vocês, vai estar meio escuro um pouco, mas, vocês vão dizer um trecho ali bem complicado, aí, tem um pegando fogo aí, ó, no meio da pista aí, ó, o Scania, queimou tudinho, bateu de frente, certo? o regaço, né? Falei, é coisa de... de um segundo. as ultrapassagens aqui são assustadoras, viu? Ninguém respeita ninguém, não, ninguém quer ficar atrás de ninguém, é, uma velocidade fora do comum, um empurrando o outro, vai pra acostamento, se não vai, você fica, tem que andar, bem complicado. Aqui, agora, é, é, é uma pista de altíssima velocidade pra caminhão, os caras descem moendo mesmo, como vocês podem ver aí, o meu lado, ó, e vai e joga pra cima, se não der espaço, o cara joga, aí para ali no Chimba, ou no Dom Pedro Tamboril ali, e fica lá. É só pra andar mesmo, totalmente desnecessário. Complicado, viu? Esse trecho aqui, lá, de divisa alegre, que até é um monte de claro ali, é o bicho. final de tarde, a maioria, é, utiliza esse trecho ao invés da 116, né, da Rio Bahia. Céu desenhado lá, ó, com, um, um laranja âmbar, cinza, avermelhado, sol de seca, né, aqui não tem jeito, gente, aqui, acostamento é pista. Se der espaço, se você não for pro acostamento, o cara ultrapassa do mesmo jeito, na faixa contínua, vai você, e daí, às vezes, vai doido aqui pra lá, e vem doido lá pra cá, ultrapassando. Aí, o bicho pega. A pista não tá tão ruim. Tem algumas, é, recap aí, né, que eu falo, algumas coisas, mas, ela puxa muito mesmo, principalmente, quem vem de, vem da Bahia pra cá, ela puxa pra você andar mesmo. Se você largar, você voa, decola. Que é muito tobogã, que eu achei de falar, né, aquelas, descida e subida. Estilo aqui, ó, reta. Se você largar, você decola. E, às vezes, tem um caminhão pesado, né, já viu. O cara não quer perder o embalo, você joga pra cima. Daqui a pouco eu filmo ali, a Serra de Francisco Sá, pessoal, se tiver, é, bem claro. Mas é complicado aqui, ó. Aqui, ó, que tomba muito o caminhão, viu. E bate vento lateral também. Os caras catando o resto, tinha alguma coisa ainda. Caminhão que, o que tomba caminhão é aqui, viu. Vocês não estão entendendo. Estamos na BR 251, né, que vem lá da Bahia, sentido aqui, Montes Claros, sentido sul. E daqui a pouco a gente vai começar a descer, né, como eu falei no episódio que eu gravei ontem à noite, a Serra de Francisco Sá. Ó, a Serra bem complicada, viu. Só deixa eu arrumar a resolução aqui da coisa que tá muito clara. Aí, já arrumei. Eu tinha deixado pra gravar ontem à noite, daí ele capta mais luminosidade. Aí fica muito, muito estourado o branco ali, né. Estão quase chegando em Montes Claros, daqui 70 km. E aqui é assim, gente, ó. Eu vou ensinar pra vocês. esse trechinho de acostamento é pista. Se você não fizer isso, não adianta. O cara vem, essa faixa do meio, ela não existe. Né? Teoricamente, praticamente, não existe. Ela é só pra efeito estatístico. Como é uma pista de velocidade alta, às vezes você encontra caminhões um pouco devagar, o cara já é automático ele tirar pro acostamento. E dividir a pista. E às vezes vem quatro, né. Dois indo daqui pra lá e dois indo lá pra cá. Ou seja, o que tá aqui vai ultrapassando aquele que liberou a parte do acostamento e o de lá vem ultrapassando o que liberou o acostamento pra cá. É regra. Não adianta. Você não consegue fugir disso. Não deveria. Mas é assim. Ninguém quer perder o embalo. Então, o que acontece? Você tem que liberar. Vai pro acostamento. Tem essa faixinha ali de um metro e meio de acostamento. Joga uma roda ali. Chega a tá afundado já, viu? Chega a tá... Já tá marcado que caminhão roda ali. Nessa pista dividida. Olha lá. Tá vendo? O cara já vai... O caminhão já anda sozinho ali, sabe? Porque se ele vier o outro ultrapassando, ele joga pro acostamento. E isso, às vezes, acontece muito acidente. porque tem uns que não sabem muito bem como funciona. Acha que tem que dar pela cartilha, né? Da autoescola, certinho. Que é o que deveria acontecer, né? Daí... Dá bem, ó. Essa serra, Francisco de Sá, Francisco Sá, é uma serra que tem curva, é curta, não é pesada, tem curvas. Só que é aquele detalhe, o cara tá descendo bem devagar, tipo esse transformador aqui, ó. E os outros vêm e ultrapassam. não adianta, é assim que funciona. Eu não vou ultrapassar ele aqui porque tem uma curva ali, mas a hora que terminar a curva, eu vou passar ele. Ele tá em torno de 5 por hora, mais ou menos. É um caminhão com uma carga bem complexa, uma carga, é... pesada, uma carga que pode tombar muito facilmente. Ele tem que transitar dessa forma aí, ó. Bem devagarinho. porque qualquer erro que ele dá ali, ele tomba a carga. Esse pneu dele, chega a tá murchado ali, ó. Faz parte. É assim mesmo que funciona. É assim mesmo que funciona. falar assim, ai meu Deus, que nem eu vi, eu acho que no vídeo anterior, você ultrapassou na faixa dupla, ó meu Deus, você não é um motorista exemplar, você não pode fazer isso, vai dar um mau exemplo. A gente tem situações aqui que não tem como, cara. É regra própria, tem 3 lá atrás, se eu não passar ele, os outros vão passar eu e ele e vai me jogar em cima de mim. Isso aqui aqui tá muito perigoso, ó, muita curva aqui. A hora que der linha ali e abrir, eu passo ele. Ele tá praticamente parado no meio da pista. E ele tem que andar assim, a carga dele é muito perigosa. E a gente tem que se cuidar, né? Tem que respeitar. Esse transformador ele vai pesar o que, rapaz? Umas 40, 50 toneladas daí pra mais. Jovanella comprou muito, muito caminhão. A Fontanella comprou muito caminhão, gente. Muito. Aí, agora eu vou, ó. E não adianta, porque o outro já tava imbicando lá pra mim. É assim que funciona. A Fontanella, a Jovanella compraram muito caminhão. Caminhão novo. Bom, bora lá, então. Vamos descer a famosa Serra Francisco Sá. Olha lá como eu falei pra vocês, ó. E aqui eu tenho que jogar pro acostamento, ó. É assim que funciona, gente. Não adianta. Ó. Libera a pista. Você tá entendendo? Ali vem o outro, ó. O cara joga pro acostamento e ele vem no meio da faixa. Isso é normal aqui. Não adianta. Você pode dizer que tá... Errado, tá. O que que vai dizer que tá certo? Mas, cara, se você... pega aí um caminhão pesado nessa subida aqui, o cara, ele vai ultrapassar na faixa contínua. Porque até lá embaixo, ela não permite ultrapassagem. Nem pra subir, nem pra descer. O certo era andar aqui, ó. Né? Certinho, juntinho. Conforme manda o gabarito. Mas, não é assim. Quem passa aqui, viaja aqui, sabe disso. Sabe do que eu tô falando. Observem ali nesse acostamento, pra vocês verem, que... Tá até afundado, ó. Então, acostamento aqui é pista. É... Foi criado, né? É... Instintivamente, por necessidade, dessa faixa que não existe. Pelos próprios caminhoneiros. Então, você... Aquela parte lá virou faixa. Eles encheram de radares aqui, porque não aguentavam mais catar pedaço de caminhão tombado aí no meio dessa serra. Fora os que pegam fogo aí, né? Então, foi criado, instintivamente, outras faixas. Essa faixa da... Aí, ó. Onde bate caminhão aí, nesses barrancos aí. Aqui, ó. Quanta cruz ali, ó. Que direto. Direto, direto. Olha ali, ó. O cara vai ultrapassar na faixa contínua. E não adianta. É assim. Pode falar o que for. Foi criado. É o que eu digo. Foi criado essa faixa por necessidade. Então, o acostamento virou extensão da faixa. E é essa a palavra correta a se dar para esse tipo de ação. O acostamento virou extensão da faixa, ou seja, é a faixa mais larga. Daí o cara está vindo, está passando. É como se fosse duas pistas. ela tem muito lisa, escorregadia. Tem neblina, às vezes aqui, ó. Trecha de serra com neblina. Você pode ver que ela tem um brilho meio preto. isso aí é óleo, é sujeira. Isso tudo impacta, às vezes, para alguns acidentes. Outro radar. Colocaram muitos radares aqui justamente por causa dos acidentes, né? Tem uma outra ali embaixo, outra parte ali que eu vou mostrar para vocês. É muito, muito complexo. a parte mais perigosa da serra. Aqui chama-se Francisco Sá. É perto de Montes Claro, Minas Gerais, BR 251. Já fiz vários vídeos aqui, já gravei muito vídeo aqui. Tem vídeos antigos aqui, passava muito por aqui. Então, só vou gravar um pouquinho aqui, que é para comentar um pouco, né? Desses trechos perigosos, é... dessas regras, dessas normas diferentes, aqui o acostamento se tornou uma extensão da pista e a ultrapassagem é assim mesmo, é no acostamento com pista. É um... Esse trecho aqui você pega lá de Vista Alegre até aqui em Montes Claro, é um trecho bom, gostoso de andar, mas tem esse detalhe. Você tem que estar ligado nas ultrapassagens. Tem que estar ligado nas ultrapassagens, tem que estar ligado no trânsito, no espelho. E... É meio que desertão, né? Não é gostoso, não é recomendável, não é aconselhável rodar aí de madrugada, tanto que você não vê caminhões rodando de madrugada aqui, muito raramente, muito raramente, diminui o fluxo muito, muito, muito. E... Observe-se também que quatro horas da manhã ninguém sai de madrugada cedo, o pessoal espera clarear o dia, porque não tem fiscalização, a polícia aqui é... é muito difícil, não tem sinal de celular, é muito arriscado, roubo de carga, roubo de caminhão, de tudo um pouco. É... Eu... Pegou uma pedrada no meu parabrisa, eu levei um susto, pensei que tinha dado um... Deu um estouro, assim, que parecia um curso de circuito, sabe? Tá! E eu me assustei na hora, porque bem na hora eu tava colocando o telefone pra carregar, eu achei que era o carregador que tinha estourado. Aí eu olhei bem lá embaixo e pegou uma pedra no parabrisa. Mas do nada, assim, passou um carro por mim, não sei se a pedra tava presa no pneu dele, de repente soltou e veio. Mas um... um furinho, tipo um... uma estrelinha ficou no parabrisa ali, como se fosse um... um tiro. Depois eu... pra frente eu mostro pra vocês. aquece as rodas, né? Aqui, se você não subedecer, dá aquecimento de roda. E aí, a parte mais complicada a gente já tá passando. Já já estamos ali em Montes Claro, vou... tomar um café lá no Moc, no posto. Quem me acompanha há muito tempo sabe que... eu sempre falo que pista simples, pra quem não sabe, pista simples é esse tipo de pista aqui, né? Onde os carros e caminhões passam um lado ao outro. Não é uma pista que só vai dupla, né? Bom, todo mundo sabe o que é isso, né? Que eu sempre comentei que pista simples ela cansa mais, você fica mais tenso, porque você não pode se distrair em nenhum minuto, nenhum segundo. E... as ultrapassagens, as irregularidades, tudo isso aí é... tem que ser observado. Não é... não é como você dirigir numa pista dupla. tem um outro pedaço mais pra frente que era uma esfregadeira, não sei se arrumaram ainda. A última vez que eu passei aqui estavam em obras. é um lugar muito seco, faz calor, embora hoje a temperatura tá bem agradável, tá fresquinho. Eu... eu sempre me pergunto, né? Que Salinas é a capital da cachaça, mas você não vê um pé de cana. Eu não sei... tem, claro que tem, óbvio, mas é... passando pela rodovia você não vê. Aí deve ser algumas roças lá pra dentro, né? Mais pra parte do meio do mato. E é engraçado que você não vê. Tinha um poço fiscal. Aí pra frente, mas não sei se ainda tá funcionando ou não. Tava meio que ativado, meio que desativado. então se você um dia vier transitar por esse trecho, não se assuste com esse tipo de situação, quando você vê o pessoal saindo no acrostamento e transitando. Ah, a gente fala outra coisa, não esquece, dá aquele like pra ajudar o Jairzão aí, tá bom? Muito obrigado. Deixar entrar na sua casa e você curtir esses vídeos, paisagem e conhecer o Brasilzão todo aí através do Jairzão aí no bolé do caminhão. Um abraço, pessoal. Vai ali, dá um like e dá essa força pro Jairzão aí que eu firmei, firmei minha irai pra vocês. Tá bom? eita coisa, chique bacanizado. Fazer um radar. Eu parava nesse posto aqui antes, tem uma capelinha lá quando eu tava na adorno. Tem até uma foto de eu cozinhando aqui. Ó, quando você vê fila de caminhão assim, é o perigo se aproximando. E às vezes o cara se joga lá, viu? Vem embora, vem ultrapassar. É aquela agonia, né? Não quer ficar atrás de um. Uma besteira que tem a se ultrapassar com uma fila assim. Você vai passar um caminhão e vai ficar atrás do outro. Não é muita vantagem. Aliás, não é vantagem nenhuma, né? Tem que ter sempre certeza e tá atento em todos os movimentos que você faz aí. Valeu, pessoal. Até mais.